Há umas semanas recebi aqui uma mensagem Facebook do Mário Gonçalves, que é um ouvinte nosso, que diz, Nilton, porquê que não telefonas para um anúncio, do LX ou assim, a dizer que tens um carro igual e o senhor tem que mudar o preço. Pronto, Mário, a tua vontade é uma realidade. É verdade, é bom, eu gosto da ideia. Viva, eu estou-lhe a ligar por causa do anúncio da carrinha. Sim, sim. Mas é o seguinte, eu estou a vender uma igual e você está a fazer muito mais barato, está a ver, eu estava-lhe a pedir para tirar o anúncio. Eu vou tirar o anúncio? Sim, porque é o seguinte, eu estou a vender a minha, quer dizer, por mais 750 euros, quer dizer, você estava aqui a dar cabo do negócio e ainda por cima o meu anúncio foi posto primeiro, está a ver. Não, quer dizer, eu nem vi os outros anúncios, não é? Pois, mas devia ter visto. E assim, por exemplo, em primeiro lugar a carrinha não é minha, é de um cunhado meu. Pois. É do meu cunhado e ele é que me pediu, olha, para o meu carinha à venda, portanto, e eu pedi o favor, pôs o anúncio, nem estive a ver preço, nem estive a ver, nem estive a ver nada, não é? Pois, pá, mas isto, quer dizer, nós andamos aqui, nós os profissionais, pá, e vêm vocês amadores, quer dizer, aqui estragou o negócio, não é? O que é que você quer, o que é que eu me faça? Ah, pá, pronto, era para ver, quer dizer, se falava com o seu cunhado ou como é que fazia, quer dizer, mas se tirava de lá o anúncio, está a ver. E vai ficar ele a estragar a vida dele por causa, sei lá, nisso no momento, não é? Vocês nem deviam poder vender carros. Desculpe, não é o X, há milas e milas de carros e não é profissionais, não é? Eu até posso lá, pô, eu ofereço carro, até eu posso dar, não é? Ah, pá, mas você não vai dar um carro, não é? Isso é disparatado, também essa comparação. Agora... Ou seja, se é negociante, é negociante de carros? Sim, claro, obviamente. Olha, se você está a ver que está em bom preço, vou até poder comprar a você, não interessa. Então eu tenho um igualzinho e vou comprar um igual ao meu, porque... Há aqui uma certa... Pô, vocês são um bocadinho interpaceiros, quer dizer, é uma falta aqui de noção do mercado, não é? E dos valores, não é? E assim, ele, pronto, eu vou ver, pôs já, aquele meu, ele não tem internet, pediu-me uma hora, põe-me a crenha à venda. E disse, quanto é que és por ela? Tanto, ela até me disse 2 mil euros, ela me pagava para o 2 mil e 100. E disse, pronto, eu vou-te a meter à venda. Pois, pô, mas está a ver, quer dizer, eu não sei qual é o seu negócio, mas imagino, você no seu negócio a fazer e a cobrar o seu preço e de repente aparece-lhe um marmelo qualquer a fazer mais barato. Você também ficava chateado, não é? Não sei, não sei, eu penso como tenho ano, tenho culpa, nem... Eu vou falar com ele, a ver... Pois, não sei, pá, mas assim está a me estragar o negócio, basicamente era para ele sair da frente, está a ver. E você diga-lhe isso, olha, ligou o António Hermindo e pá, para ele sair da frente. Primeiro vou-lhe perguntar, a ver, vá. Está bem, veja lá com ele e depois diga. É sim, ele pode ter um poupou na carinha à venda, mas eu nem ganho um centimo, nem nada, foi... Ainda pelo contrário, eu recebo assim problemas como agora, estou a receber este, no caso desagradável, claro, a mim ainda não está a chatear com isso. Pois, pois, mas imagine eu, como é que ele fica aí a ver isto, está a ver. Pronto, eu unicamente, o que eu posso fazer, falar com ele, a ver... E isto é capaz de ser uma brincadeira para o café da manhã da RFM, pode ser uma brincadeira para eles. Você até teve sorte hoje de atender-lhe num telefone, de ser desconhecido, é que eu não costumo atender. Pois, mas é como lhe estou a dizer, isto pode ser uma brincadeira para o café da manhã da RFM, não sei, é capaz de ser. Não sei, não sei. Pois, não sei, mas é capaz de ser. Eu estou a desconfiar que é, está a ver, estou a encreir que... Mas, é você que está a fazer brincadeira? Pois, sou eu. É, agora estava a ver e realmente sou eu. Eu, eu acho que sim, não é? É, pois, sou eu, sou eu. Olha, olha, desculpe lá, olha uma coisa. Diga. Você enganou-me bem. Ah, te pediu. Eu já estava com pena dele, porque ele não se chateava, de maneira nenhuma, e ainda ia falar com o cunhado. Oh, Nilton, compra-lhe a carrinha. À meia hora, com pena do senhor. Também não te custa nada.